Cuidado que hoje cestou, viu? Não fique em porta de bar olhando para a mulher dos outros quando alguém está olhando na sua. Você sabe por que o touro tem vergonha e não anda com a vaca, só anda só? Porque o chifre dele sai para fora. Imagine se o chifre seu aí saísse para fora. Como era que não ia ficar? Olha, acerta que dá no touro, dá na vaca. Acerta que dá no galo, dá na galinha. Acerta que dá no gato, dá na gata. Acerta que dá no cachorro, dá na cachorra. Acerta que dá no jumento, dá na jumenta. Acerta que dá no cavalo, dá na cavala. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Cuidado. Quando você acha que é o garanhão, tem garanhão olhando para a sua em casa, viu? Muita atenção, muito cuidado. Porque os namoradores estão abrindo espaço para que nossas esposas sejam namoradoras. Por isso que eu não sou otário não, viu? Parei. Mas nunca vi um namorador para amanhã. Ele não está aquele negocinho crescendo bem aqui. A sorte é que ele não vê. Imagina se saísse como o doutor, como não ia ficar a sua vida. Gostou? Compartilhe. Gostou? Gostou?